É uma briga, assim, gigante que teve agora. A NASA vai voltar pra Lua. Em algum momento agora, em 2025, talvez. Só que quando a gente foi pra Lua, lá na década de 70, a gente ia direto. A gente só foi uma vez na vida pra Lua, né? Não, a gente foi seis vezes. Ah, tá. Então, a última vez, qual que foi? 72. Ah, mas faz tempo? Faz tempo, faz tempo. E por que demoramos tanto pra... Quer dizer, ainda não fomos de novo, né? Mas por que se demorou tanto pra... Porque naquela época você tinha um objetivo muito grande, que era a Guerra Fria. Então, você tinha que... Um país tinha que provar que era melhor que o outro. Ah, entendi. Então, você foi pra Lua, você provou. Sou melhor que o meu amiguinho ali. E pronto, ganhou a tal da corrida espacial, que a gente chama, né? Depois que passou aquilo ali, não teve mais tanto motivo. Voltar pra Lua pra quê? O mundo tá mais ou menos em paz, entendeu? Não tem ninguém me enchendo o saco. Gasta-se muito dinheiro. Pra que eu vou gastar tanto dinheiro assim pra ir pra Lua? E aí acabou. Tanto que na época lá da ida do homem pra Lua, a primeira que foi, a Apolo 11, a audiência era violenta. Depois que pousou e deu certo, a segunda, já ninguém mais queria ver. Ah, é? Porque pousou já. E é real mesmo, porque se questiona, né? Se realmente aquela primeira vez foram, se não foram. Isso aí que é engraçado. Você falou um negócio legal. O pessoal questiona a primeira vez. Por que as outras não questionam, né? É, porque a primeira é supostamente a mais difícil, né? A primeira que é o problema. Então pensa que ela não é a primeira. Mas é isso aí. Muita gente tem a teoria da conspiração, né? A primeira foi em que ano mesmo? 69. Foi essa aí que eles retrataram, porque tem aquela série, não sei se você já assistiu, The Crown. The Crown, é. E aí tem um episódio que mostra, né? Que parece que era o príncipe, que até morreu esse ano aí, que ele ficou encantado com a ida do homem à lua. Que ele chamou os astronautas... É, foi essa. Ele chamou eles e esperando bater um alto papo, assim, os caras, tipo... Ele ficou super frustrado, porque eles não... Ele tinha altas perguntas pra fazer e eles... Ah, tá, normal, assim, sabe? Ele ficou bem... Porque os caras eram militares, né? Ah... Eles não eram astronautas, até... Não, lógico que ele era astronauta, mas eu digo assim, eles eram todos de carreira militar e... Era mais complicado, tinha muita coisa que eles nem sabiam se eles podiam falar ou não, entendeu? Então ele... Era meio frio, né? O que o pessoal falava. Mas é porque era o jeito deles mesmo, eles eram assim... O lance deles era a competição entre eles, quem que vai pisar, quem que vai primeiro, quem que não vai... Então era mais uma briga de quem tem o pau maior ali do que... Exatamente, era exatamente isso. Ah, quero saber o que que tem na Lua. Gente! Era isso aí. E aí depois ficou muito tempo, porque acabou, não tem mais interesse. Não tem, né? Entre aspas, né? Tem muito. Até que agora, o pessoal falou, cara, acho que agora tá bom. Vamos voltar. E quais são as expectativas com essa volta aqui? O que que eles pretendem? Ó, a gente já... Nesse meio tempo todo, a gente descobriu que tem água na Lua. Dentro, né? No interior mesmo? Não, na cratera. Ah, na cratera? Nas crateras. Em algumas crateras, no polo sul da Lua, tem água. E isso é muito bom porque... Mas a mesma água que a gente conhece aqui, líquida, mesmo estado... Gelo. Ah, gelo. Mas é gelo de água. H2O. A mesma que a gente tem aqui. E isso é bom porque, lembra do combustível? Que era hidrogênio? Então, lá você tem H2O. Então, se você tirar o H, se você quebrar, né? Você gera o H. O H é hidrogênio. Você pode transformar em combustível. Ah, mais hidrogênio. É como se você tivesse um posto de abastecimento no espaço. Uau! Então, é muito bom. E aí, sei lá, pode ir até a Lua, pousar lá, abastece, vai pra outro lugar. Exatamente. E decolar da Lua, como ela é menor, não tem tanta gravidade, é mais fácil. Você não gasta tanto. Então, é exatamente isso. Você tem um posto avançado no espaço que já é muito bom. Então, surgiu o interesse de novo pra voltar pra Lua por conta disso. Só que naquela época, como que a gente foi? A gente ia direto, né? Pegava o foguete aqui e ia pra Lua. Depois voltava. Agora, a NASA vai fazer diferente. Ela vai construir uma estação ao redor da Lua. Aí, nós vamos sair daqui da Terra. Vamos pra essa estação. E da estação, nós vamos pra Lua. Porque fica mais fácil. Em vez de você ir direto e tal. E você mantém. É mais fácil você ficar indo e voltando numa distância curta do que ficar indo e voltando daqui da Terra. Sim. Então, eles pensaram nisso. Só que a NASA, que é a Agência Espacial Americana, ela vai fazer só esse trecho grande da viagem, que é da Terra até a estação. E da estação pra Lua, ela colocou pro mercado. Então, empresas aí se virem que eu quero... Pega essa bucha aí, quem quiser. Pega essa bucha. Quem que pegou? Quem? Elon Musk. Elon Musk, né? Só que o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele também tem uma empresa de foguete. Que chama Blue Origin. E aí, o Jeff Bezos queria pegar esse pedaço. Porque é um contrato de 3 bilhões de dólares. É uma graninha boa, né? Não é de se jogar fora, até pra eles que são bilionários. Só que na hora de fazer todo o processo ali, a licitação, né? Vamos colocar assim. O Elon Musk ganhou a licitação. Ganhou 3 bilhões de dólares da NASA. O Jeff Bezos não gostou. Imagino, né? Ele falou, não, vocês mudaram a regra do jogo e tal, não sei o quê. Processou. Primeiro, ele tentou parar todo o processo lá no Congresso Americano. Você vê a força que ele tem por causa da grana? Não conseguiu. Processou a NASA. O cara só fez isso. Mas tem que ter pica, hein? Pra querer processar a NASA. Processou a NASA e... Quanto que foi? Sexta-feira. Perdeu o processo. Ele tá puto, então. Quem que ele quer processar agora? É, agora ele tem que procurar alguém. E o Elon Musk foi lá e deu uma zoada com ele no Twitter, entendeu? Então eles têm essa briga deles aí. É séria. É briga de bilionário, né? Então, assim, a gente nem... Eu brinco com o pessoal e falo, cara, eu nem entendo o que eles estão discutindo. Mas deixa eles brigarem, porque quem tá ganhando é a gente, né? Acaba no final das contas que sim, né? Desde que eles não resolvam fazer uma guerra, né? Desde que eles não resolvam acabar com o mundo, né? Aí, brigar com bomba atômica, essas coisas assim, até se não chegar nesse ponto, a gente só colhe aqui os frutos da grana que eles estão investindo nessas... Essa que é a ideia mesmo. Então o Elon Musk, ele é um cara assim. Então ele vai lá, fala o que ele quer, entendeu? E detona. E aí, ele escreve alguma coisa? As bolsas, não da SpaceX, mas da TESA, despencam, né? Porque ele vai lá e escreve, que é absurdo, às vezes. E é legal, porque lá na SpaceX tem uma mulher, que é a CEO de lá, é uma mulher. Ela chama Gwen. E ela chega e fala assim, cara, para de usar o Twitter, cara. Vamos confiscar o Twitter, o Elon Musk. Aí ele fala assim, ah, pessoal, vou ficar uns diazinhos aí sem o Twitter. Aí o pessoal até brinca, ah, foi a Gwen que foi lá, falou com ele pra ele parar e tal. Porque já deu muita confusão esse negócio aí. O dia que ele apareceu fumando maconha lá no Joe Rogan. Que até o quadro que tinha ali no Flow, antigamente, era o Elon Musk o dia que ele fumou maconha lá no Joe Rogan, entendeu? Nossa, aquilo ali. Imagina, o cara é investidor da TESA. Tá vendo o dono da empresa chapando num podcast. O que o cara vai fazer? E ele não tá nem aí, entendeu? E ele não tá nem aí. Aí vai indo. Mas é um cara assim que é folclórico. Ele já tá virando folclórico. Ele mora numa casinha de 30 metros quadrados. Sério? Porque o que acontece? Hoje ele tá construindo o maior foguete do mundo. Lá no Texas. Ele resolveu pegar um lugar do Texas, que era um pântano. Transformou o lugar, virou um negócio assim, chama Starbase. Pra você ter uma ideia. E pra ele ficar lá perto, porque ele mora na Califórnia. Mas pra ele ficar lá perto, ele falou, cara, eu quero morar aqui pra ficar perto do pessoal. Aí ele comprou aquelas casinhas pré-moldadas, que tem 30 e pouquinhos metros, e colocou lá dentro. Mas ele é solteiro, então... Ele teve um primeiro casamento, que ele tem gêmeos. São muito bonitinhos, loirinhos lá, bonitinhos pra caramba. Gêmeos idênticos? É. E depois ele foi casado com a Grimes. Conhece a Grimes, aquela cantora? Não conheço. É uma cantora famosa e tal. Ele ficou casado com ela um bom tempo. Aí ele teve um filho, e ele deu o nome do filho dele, que é um código. É uma loucura. Isso é uma loucura mesmo. É um código o nome do filho dele. AX2, não sei o quê. Sério? O nome dele é... Sério? Coitado da criança. Coitado da criança. Imagina quando foi pro colégio. Nossa. Ela era meio malucona. Ela é cantora, é uma outra cabeça, né? Artista. É, artista. E ele, maluco desse jeito, coitado. Eu falo assim, coitado da criança. Coitado da criança. Que não tem nada a ver com a maluquice, e vai levar isso pro resto da vida, né? Mas eles separaram agora, duas semanas atrás, aí. É, porque pra fazer essas loucuras, assim, de estar cada hora num canto, e ah, vou decidir que eu vou fazer tal coisa, e aí... Mas ela ia ficar lá com ele e tal. Mas aí o legal foi que fizeram uma montagem, porque ele é super capitalista, né? Lógico, né? Fizeram uma montagem dela lendo o livro lá, o Manual do Comunismo. Por isso que separou, tá vendo? Ah, a galera pira, né? Pira, pira. Nas fanfic aí. Pira no Eloy. Mas ele é um cara, assim, aí tem toda essa discussão, né? Com os bilionários aí, é isso, né? Ah, cara, por que você não tá matando toda a fome do mundo? Entendeu? Em vez de tá investindo nisso. Porque o dinheiro dele, ele faz o que ele quiser, gente. Fazer o quê? Tem isso. E ele falou, ele deu uma entrevista outro dia aí, falando, cara, a gente já usa 99% do dinheiro pra matar a fome, entendeu? E ele fez até um desafio aí pra ONU, né? Porque a ONU falou que precisaria de 6 bilhões de dólares pra acabar com a fome na África. Ah, é? Aí ele falou assim, se você me trouxer a conta, eu ponho 6 bilhões nisso aí e acabo. Oi, sim, aí calou a boca do... Não, eu queria saber se essas pessoas que fazem esse questionamento, o que elas estão fazendo, né? Pra combater a fome. Será que de fato elas doam, sei lá, ajudam alguma... Exato, porque criticar é facinho, né? É, ô, criticar é fácil. É bem fácil, é isso mesmo. Então, tá aí, nós vamos ver muita coisa dele aí pra frente, viu? Ah, eu até vou seguir ele no Twitter lá depois, então, pra ver. Siga ele no Twitter, é muito legal. Vai me divertir um pouco. Do nada, às vezes tá do nada, assim. Ah, teve um negócio do Bitcoin, não sei se você ficou sabendo, né? Ele pegou lá uma moeda e... O que que ele fez? Ele pegou uma loja lá nos Estados Unidos, que acho que vendia videogame, um negócio assim. Foi lá e pôs uma grana no negócio e a ação dessa loja, que não era nada, de repente cresceu pra caramba. Então, o pessoal fica assim, com medo dele, porque ele tem um poder de controlar muita coisa, entendeu? Ele, tipo, controla praticamente o mercado. É, esse é um poder. Então, é... E você não sabe o que passa da cabeça dele. Vai que dá uma doideira nele e ele vai lá e que... Igual ele soltou essa aí. Cara, a ONU me trazendo aqui, me traz a conta, na ponta do lápis aqui, deu 6 bi, eu ponho a grana. Acabou a fome. Vocês vão acabar com a fome mesmo? Eu ponho a grana, a grana não é problema. E aí, por que que não? Cadê? Cadê, pessoal? Cadê? Traz agora a conta aí, por causa desse questionamento que o pessoal faz, entendeu? Ah, você não quer acabar... Acabo, cara. Eu acabo com a fome. Se você trouxer bonitinho, não tem erro, entendeu? Essa técnica, sabe? Não tem erro. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto